Oi, meu nome é Simone Veloso e todos os dias eu vou passar por aqui para tentar responder as perguntas que mais chegam sobre o tema narcisismo. E a pergunta de hoje é Por que sentimos falta de quem nos fazia mal? Pessoas que se relacionam com narcisistas são condicionadas, ficam completamente viciadas e dependentes da figura do abusador. Um relacionamento com um narcisista é cheio de altos e baixos, uma hora está tudo muito bem, outra hora está tudo muito mal e toda essa oscilação faz com que o corpo da pessoa tenha descargas químicas. A emoção gera um sentimento e esse sentimento gera descargas químicas e o corpo da vítima fica viciado nessa química. Para que o corpo consiga mais dessa química, ele começa a ter comportamentos para que ela consiga obter essa química. Então, em suma, a pessoa começa a ficar dependente do abuso, dependente das brigas, dependente do abusador, dependente de toda essa descarga e de toda essa oscilação. O que a vítima sente falta é de toda essa descarga química e isso é traduzido na figura do abusador e por isso as vítimas relatam que sentem falta de quem fez tão mal e que isso parece absurdo, é contraditório para a própria vítima e para as pessoas que observam esse cenário. Mas o que a vítima sente falta é da química, é do composto químico que é liberado através dos sentimentos que essa pessoa tem e dessa oscilação de sentimentos que a pessoa tem. Quando o relacionamento acaba, quando o narcisista vai embora, quando acontece o descarte ou quando a vítima mesmo consegue romper esse ciclo de abuso, a vítima muitas vezes entra em abstinência e são dores fortíssimas, são dores físicas muitas vezes. A pessoa passa por um processo de desintoxicação, é uma dor de abstinência. Então por isso que é muito difícil passar por essa etapa, é muito doloroso, as vítimas ficam completamente devastadas e por isso elas sentem falta da figura de quem fez tão mal, porque é um processo químico de dependência. Eu espero ter ajudado, um grande beijo e vai ficar tudo bem.